Chimarrão Começo a pensar na vida E vejo que é igual a um mate Doce nas horas felizes Amargo quando a dor bate Às vezes bem ajujado Com o jujo de esperança Outras vezes já lavado Tem o gosto de distância E quando vira-se a erva Volta o sabor no momento Também no mate da vida Se renova o sentimento Viver é igual a matear Na roda deste marrão O mundo é que vai rodar Passando de mão em mão Devemos ficar atentos Quando alcançamos pra alguém Porque na roda do tempo É a mesma cuia que vem O chimarrão da amizade É uma arte que não acaba Cevado na honestidade Não deixa a erva lavada Quando o mate é de paixão Por vezes a erva é pouca Enfiliado da ilusão Fica um amargo na boca Cada dia um mate novo Que se sorve na existência Não precisa ter retorno Não importa a aparência Mais vale uma cuia velha Bem tratada e bem curtida Do que de prata ou de ouro Com mate de água fervida Viver é igual a matear Na roda deste marrão O mundo é cuia rodar Passando de mão em mão Devemos ficar atentos Quando alcançamos pra alguém Porque na roda do tempo É a mesma cuia que vem Viver é igual a matear Na roda deste marrão O mundo é igual a matear O mundo é igual a matear Passando de mão em mão Devemos ficar atentos Quando alcançamos pra alguém Porque na roda do tempo É a mesma cuia que vem E que vem A muito nova Que vem A vida Que vem A vida Que vem A vida Que vem A vida